Então, hoje a pergunta é um pouquinho diferente e eu vou convidar vocês pra live junto comigo, tá? Eu só vou pedir uma coisa, gente. Na verdade, duas. Um, ser o mais direto possível pra gente não perder tempo. E segundo, somente se for sobre o que a gente tá falando aqui. Beleza? Tá? Então, a pergunta hoje é o seguinte. Você tem diferenciais? E quais são os seus diferenciais? Você vai me responder essa pergunta e você tem direito a fazer uma pergunta fora do contexto, tá bom? Com isso, você vai ajudar as pessoas que estão na live também. De repente, você tem uma ideia bem bacana que você possa ajudar outras pessoas também. Quero saber quais são os seus diferenciais, se você realmente tem diferenciais. Outra coisa muito importante, gente, e você vai ter direito a fazer uma pergunta. Outra coisa interessante é que muita gente acha assim, ó. Ai, Grazi, o meu diferencial... Teve até uma seguidora que me mandou a resposta pra mim e eu achei interessante. Meu diferencial é a minha curvatura, é o meu acabamento, coisa e tal, né? O que que acontece, gente? Ah, o acabamento é a assinatura do profissional, né? Mas o acabamento você, obrigatoriamente, você tem que ter um acabamento legal, né? Curvatura, obrigatoriamente, você tem que ter. Então, não é um diferencial. Sabe? Eu acho que o diferencial é algo a mais. Porque isso é como se fosse um... Como se fosse uma obrigação mesmo. Porque você tem que ter um acabamento bacana, você tem que ter curvatura, você tem que ter o ponto de tensão. Você tem que saber o que você tá fazendo ali, o procedimento. Se o procedimento não tiver isso, já tá errado. Então, não é um diferencial, tá? O diferencial é algo a mais. Então, eu quero saber o que que vocês têm pra falar comigo, beleza? Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão colocar na live. Grazi, eu quero participar da live, não sou aluna. Grazi, eu quero participar da live, sou aluna. Beleza? Eu acho que é isso, tá bom? Que eu vou começar a convidar. Gente, por favor, já fique pronto, tá? Porque você pode ser chamado. Se você colocar eu quero aqui, você pode ser chamado a qualquer momento. Eu já tenho que estar preparada. Segunda coisa, tenta ser o mais direto possível, tá? Pra gente não perder tempo pra me conseguir chamar o máximo de pessoas que eu conseguir pra live. Beleza? E vamos conversar somente sobre o contexto, tá bom? Se não entra muita coisa fora do nosso contexto, a gente acaba se perdendo completamente, demorando. E fazendo com que a live não renda. Beleza? Então, bora. Show. Renata não atendeu. Deixa eu marcar a trícia. Patrícia recusou a aliação, a chamada. Vou chamar a Lu. Gente, outra coisa. Só coloca aqui se você realmente quiser participar da live, tá? Ai, não acredito. Olá, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Grazi. Nossa, eu tô tão cheia, Grazi. Vamos lá. Quais são as suas diferenciais? Você tem diferenciais e quais são as suas diferenciais? Eu tenho diferencial. Eu comecei a trabalhar com alongamento tem um ano. Eu fiz um curso agora. Ai, tô tão feliz. Eu fiz um curso agora. Tem uma semana mais ou menos. Eu fiz um curso de duração de um dia. Eu fiz pra poder aperfeiçoar meus formatos e tudo, sabe? Mas eu não tenho diferencial, Grazi. Você não tem diferencial? Eu não acho que eu tenho diferencial, sabe? E o que você acha que você poderia mudar pra poder trazer esses diferenciais? O que você acha que você poderia ter e agregar muito no seu trabalho? Olha, hoje eu trabalho na minha casa, né? Eu trabalho em um quarto na minha casa. A minha mesa é improvisada. Eu peguei um rack e fiz uma improvisação, né? Eu acho que pra poder ter um diferencial, a gente tem que ter, como fala... Um atendimento melhor, né? Saber conversar melhor com a cliente. E naquele espaço ali seu, mesmo que é um espaço mais simples, né? Que você possa deixar o espaço mais aconchegante. Saber falar com a sua cliente de modo que ela se sinta confortável. Então, eu acho que isso é um diferencial. Legal. Tá uma travada. Você tá conseguindo me escutar? Tô, tô te ouvindo. Ah, porque aqui a bolinha tá rodando aqui pra mim. É, tá travada. Vamos lá. E o que você acha que você poderia fazer que você não faz? E por que você não faz? Porque eu acho... Você não faz esses diferenciais. Por que você não coloca em prática os diferenciais que você poderia ter? O que te impede? Olha, ultimamente eu não tô estudando muito, Grazi. Eu não vou mentir, né? Que a gente tem que ser verdadeiro com nós mesmos. Ultimamente eu não tenho estudado muito. Depois que eu fiz o meu curso, eu ainda não coloquei em prática. Mas eu assisto as suas lives todos os dias. Sim. E qual é o seu resultado hoje? O meu resultado hoje? Ó, antes eu tinha descolamento. Eu não tô tendo mais descolamento. Minha fibra não tá dando mais dente, como no começo dava. A minha curvatura tá ficando bem certinho, não tá abrindo. Deixa eu ver o que mais que eu posso... Ai, eu não consigo pensar em mais nada. Eu tô tão emocionada de te ver, Grazi. E aqui, e como é que tá o seu resultado? Por exemplo, você tem cliente, você não tem cliente? Você consegue fidelizar cliente, não consegue? Como é que tá? Olha, eu tenho duas clientes. Porque eu comecei a atender agora, sabe? Eu comecei a atender tem dois meses. Aí eu atendo a minha tia e uma amiga. E a minha tia, minha amiga, já voltou pra poder fazer a manutenção uma vez, né? Então, no caso, eu já fiz o alongamento e fiz a manutenção uma vez. As duas voltou. E uma prima minha, ela também fez o alongamento. Diz ela que gostou, só que ela não voltou. Aí, como você diz que a gente tem que estar sempre acompanhando a cliente e tal, perguntando. Eu liguei pra ela, perguntei se ela gostou do alongamento, se ela gostou do atendimento, se teve alguma coisa que ela não gostou. Ela falou que gostou, só que agora ela não quer mais alongar. Ela quer fazer o banho de gel, entendeu? Quer deixar a unha mais curtinha. Ela falou que prefere assim, porque ela trabalha com... Numa loja de borracharia, entendeu? Aí, pra ela, ela diz que pra ela é melhor. Deve ter incomodado ela, então, o comprimento da unha. Aham. Né? Legal. Então, olha só. Você quer me fazer alguma pergunta antes disso, antes de eu falar? Ai. Vou tirar alguma dúvida? Não, não quero não. Pode falar. O que acontece? Eu acho que você tá começando, correto? Graças, eu tenho uma mesa improvisada. Meu espaço ainda não é do jeito que eu quero. Eu acho que o começo vai ser sempre assim. Acho que não tem outra forma de ter um começo, sabe? A gente sempre vai ter um começo. Cada pessoa vai ter um começo diferente, mas sempre vai ter um começo, né? E eu acho que agora, você que tá começando, muitas pessoas começam sem ter uma noção de nada. Então, elas, às vezes, não fizeram um curso legal, às vezes não... Não tem essa visão de realmente ter um diferencial, de ter... Eu acho que você tá tendo essa oportunidade de começar da forma correta, sabe? E eu acho que isso é muito importante. Porque quando você começa da forma correta, você começa da forma correta, você tem a chance de crescer muito mais. Porque a pessoa que começa da forma incorreta, o que vai acontecer? Ela vai começar incorreto, com isso ela já vai ter um nome... É... Não sei. Na lama, pode falar. Eu também acho que quando a gente começa se esforçando mais, você valoriza mais o seu trabalho. Porque quando você trabalha, pra você ter aquele dinheiro ali, quando você vê o esforço que você tá fazendo, você dá muito mais valorização pra aquilo ali. Quando você vai fazer o alongamento, você fala, nossa, eu tenho que fazer esse alongamento aqui pra ele sair maravilhoso. Pra me postar aquela foto e conseguir mais clientes. Né? Eu acho assim. Com certeza. Eu acho que é isso, cara. Eu acho que você já tem, tipo... Já tem essa visão, né? De realmente colocar diferencial. A gente tem que começar da forma correta. E realmente colocar diferenciais. Por mais que você esteja começando, né? Pra você se destacar realmente no mercado. Porque o nosso mercado, ele é um mercado competitivo. É um mercado bom, mercado rentável. Mas é um mercado também competitivo. Né? Então, a gente tem que ter diferenciais. Tá? E você pode... Vê, né? O que você pode colocar de diferenciais. Ah, Grazi, no momento eu não tenho como comprar uma mesa luxuosa. Né? Mas o que você pode colocar de diferenciais que vão acrescentar no seu trabalho, né? Olha, eu tô fazendo uma mudança... Ainda não. Mas daqui dois meses eu vou fazer uma mudança muito grande na minha vida. Atualmente, eu moro em Belo Horizonte. Contagem. Mas eu vou mudar pra Santa Catarina, Florianópolis. Vou vender a minha casa. Ai, é todo. É ótimo lá. Eu adoro. A gente vai vender tudo aqui e vai embora pra lá. Vamos começar uma vida totalmente diferente. Totalmente nova. Então, lá eu pretendo abrir o meu espaço. Eu pretendo fazer as minhas coisinhas diferentes. Como você mesmo disse, que a gente tem que fazer um esforço. Pretendo fazer uma faxina, vender uma rifa. Pra mim poder estar crescendo lá. Legal. Muito legal. Você vai gostar de lá. Eu acho que lá é bem legal. Eu já fui passear lá. Nossa, que encantada. Eu também gostei muito de lá. Bem encantada lá. Mas eu acho que é isso. Eu acho que você já tem um pensamento legal aí. Eu acho que vai longe. Só ter esse foco, né? Ter determinação, ter foco. Eu acho que vai longe. Tá bom? Tá bom. Muito obrigada, Graça. Quer perguntar alguma coisa? Eu tô tão nervosa que as minhas coisinhas desapareceram, tá? Mas muito obrigada por ter me deixado participar com você. Eu adorei. Beijo. Imagina, muito sucesso pra você, tá? Beijo. Obrigada. Gente, por aí que agora eu tô caçando, né? Tem que ficar subindo. Gente, quanto mais vocês colocam no site aqui, mais eu demoro pra eu poder achar. Nossa, gente, tem muita mensagem. Se vocês puderem ir colocando aí, novamente, embaixo, pra eu poder... Gente... Olá, tudo bem? Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Fala pra mim. Tava lhe lavando o osso aí. Fala pra mim, o que você acha? Você acha que você tem os diferenciais e quais são os seus diferenciais? Mas não é bem um diferencial, é mais uma dedicação, que foi uma coisa que eu coloquei que eu vou conseguir e eu vou conseguir. E assim, a minha melhora tá bem significativa. Legal. Mas, ainda não acho que tá suficiente, né? Eu quero mais. Tanto na unha, quanto no meu espaço, quanto no meu atendimento. A minha pergunta é, assim, o que eu poderia fazer, porque eu trabalho em casa, né? Tenho... As minhas clientes são mais amigas do que pessoas de fora. Como eu poderia, assim, atrair mais pessoas de fora? Porque, assim, as amigas, elas querem um desconto, querem um preço mais amigo, né? Eu tento explicar, olha, eu troquei meus produtos, meus produtos agora são de qualidade. Eles não vão dar problema eu fazendo o procedimento certinho. Mas, sempre tem aquela... Aí, tem as modelos que eu fazia com o preço mais em conta, que querem continuar o mesmo preço. E, assim, eu ainda não sei como voltar o preço, colocar o preço normal. Isso que eu ainda cobro mais em conta, não cobro tão, como elas dizem, caro, né? Aí, assim, eu queria saber como falar com as clientes. É, vamos lá. A primeira coisa é... O que eu falei... Eu não sei se você estava aqui na live ontem, né? Acho que foi ontem mesmo, quando nós falamos justamente sobre... Entramos um pouco sobre isso, né? Sobre separar as coisas. Por quê? E é justamente isso. A cliente, ela vem... Tem gente que são muito gente boa, muito. E acaba, realmente, virando uma amizade. Mas, eu acho que tem que ter esse... Essa barreira, sabe? Tipo, olha, a gente brinca, a gente conversa, a gente ri. Mas, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, sabe? É. Porque, senão, acaba, realmente, entrar, por exemplo, fiado, desconto. Mas, será que... Você é amiga dela. Mas, será que se ela tivesse um negócio, você poderia fazer isso também? Será que ela aceitaria? Você, olha, faz de graça pra mim. Olha, me dá um desconto. Será? Né? Então, eu acho que as coisas têm que ser muito claras. Eu acho que, quanto mais cedo for as coisas claras, fica mais fácil. Né? Então, eu acho que as clientes que vão vir agora, daqui pra frente, você já tem que colocar esse limite, sabe? Olha, amizade, amizade, negócio à parte. Você não dá essa abertura. Tem coisas que a gente faz que a gente acaba dando essa abertura, sabe? De desconto, enfim. Uma outra coisa importante você fazer também é começar já a colocar algumas regras nesse momento, porque, por exemplo, são amigas. De repente, mandar uma mensagem mesmo, olha, gente, tô mudando algumas coisas, mudei o meu produto, infelizmente, felizmente, né? Eu tô evoluindo e eu preciso deixar algumas coisas claras. Gente, eu sei que, às vezes, é difícil, né? Você fala assim, ai, Grazi, como é que eu vou falar isso pra uma amiga? É porque eu sou muito... É porque, assim, elas começaram, assim, sendo minhas modelos, então, assim, veio assim, ah, eu ajudei ela e agora ela me ajuda, entendeu? Só que, tipo assim, só que todas foram, assim, eu cobrei o preço praticamente dos produtos só pra eu poder conseguir manter os produtos. Então, ela não pode pensar dessa forma, tipo, eu ajudei ela, porque foi uma ajuda mútua. Ela queria uma unha e você queria treinar, correto? Então, acho que ninguém deve ninguém nesse caso, tá entendendo? Tipo, olha, você foi minha modelo, mas eu não te devo nada, tá entendendo? E eu cobrei o valor somente de produto, você pagou, você queria um trabalho e é isso, pronto, eu te entreguei esse trabalho e tá tudo certo. Então, acho que tem que ficar claro as coisas. Eu sou muito transparente, eu sou muito clara, sabe? E, às vezes, fica aparecendo até, ai, graça, a graça é muito seca. Não é que eu sou muito seca, eu sou muito clara, sabe? Muito clara. Se meus amigos que convivem comigo sabem disso, eu, tipo, o que eu tenho pra falar, eu vou falar e ponto. Sabe? Claro, eu preciso ter todo o jeitinho pra falar, mas eu vou falar, vou ter certeza disso, sabe? E as minhas clientes sempre foi muito assim, sempre fui muito claras com ela. E eu sempre gostei de falar bem antes, tipo, chegou, sentou no meu espaço, ela vai ficar sabendo tudo o que vai acontecer, como que vai ser, como é que vai funcionar, tudo. Por quê? Pra depois eu ter que ficar, sabe? Pudiando pra poder falar, ai, meu Deus, aconteceu isso e agora? Como é que eu vou falar com ela? Então, ela já tá sabendo, sabe? Então, eu acho que nesse momento, eu acho que você deve fazer isso. Olha, eu sei que você foi minha modelo, né? Na época eu te cobrei o valor X, eu só te cobrei o valor do produto, sabe? Eu acho que tem que, já tem que cortar, eu acho. Porque as coisas só vai piorando, sabe? Vai. Vai piorando. Vai porque, vai ser, se eu não falar nada, eu sei que vai continuar assim, ia dar. Vai piorar cada vez mais. Quanto menos você falar, mais vai piorar. Daqui a pouco você vai estar fazendo de graça pra elas. E, quando é de graça, ainda acaba piorando um pouco mais. Porque as exigências começam a ser maiores, sabe? Daqui a pouco, que é um horário que você, às vezes, tem uma cliente realmente pagando pra poder atender. E vai ficar chateada se você não dá aquele horário. Enfim, são coisas que vão acontecendo que vão acabar te deixando chateada. E, com isso, chateia elas também. Então, eu acho que as coisas claras são fáceis, sabe? E, eu acho também que, no momento, também já tá na hora de começar a deixar as coisas claras. Graças, eu posso perder elas como cliente. Tem cliente que, realmente, eu prefiro perder. Assim, de coração, né? Tem família que eu prefiro não atender. Tem família que eu prefiro não atender. Por quê? São pessoas que vão me fazer mal. Que vão estar ali dentro do meu espaço. Vão me pagar? Vão me pagar, mas vão me fazer mal. Vai me criar problema, sabe? É minha dor de cabeça. Eu prefiro não atender. Então, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que tá na hora de começar a trocar as coisas. Já começou? Já pegou o modelo? Se ela quiser continuar, olha, meu trabalho é esse, meu valor é esse. Quer continuar? Beleza. Vai ser muito bem-vinda. Agora, meu valor é esse, meu preço é esse, meu trabalho é esse. Não, quer continuar? Tudo bem. Tá na hora de você começar a conquistar outro tipo de cliente, eu acho. Não, e assim, o investimento que eu fiz, ele foi muito alto. Porque eu comprei o básico da Vole ali, tipo, capa base, comprei o hard, comprei o pink, comprei o clear, aí já comprei o primer, comprei o prep, aí comprei os quatro preparadores principais da Cútil, já comprei a fibra Fiber Clean. Então, assim, foi um investimento grande, foi todo de uma vez, troquei minha cabine, troquei motor, então, assim, tô muito satisfeita, tô muito feliz, meu trabalho melhorou com a troca, demais da conta. Eu tenho uma amiga mesmo que veio ontem fazer, nossa, a unha dela, eu tô apaixonada na unha que eu fiz, na mão dela, sabe? E a que eu tinha feito anterior, ontem eu fiz, na verdade, a manutenção, a que eu tinha feito ainda tinha ficado um pouco aberta a curvatura. Na manutenção, eu consegui fechar ela bonitinha, ficou bem simétrica. Então, assim, a pessoa também vê a evolução da gente, né? É questão do, se é minha amiga também vai ter que entender, eu evoluí, eu tô crescendo, então, assim, querendo ou não, não é o meu preço, é o meu valor, é o que eu sei agora, o que eu tô... O difícil é só falar, mas... É isso aí, é isso aí, e eu acho que, igual eu falei com vocês, cliente, cliente que é boa cliente, ela quer ver a sua evolução. É igual eu falei com vocês, por exemplo, a pessoa, o profissional que é o que faz o manicure tradicional, né? Que é cutilagem, desmantação tradicional, e quer parar de fazer pra poder se dedicar mais ao alongamento, né? E já tem aquelas clientes de muito tempo, coisa e tal, a cliente que não conseguir entender, sabe? Que você tá evoluindo, ela não quer o seu bem, ela simplesmente quer o seu trabalho ali, de você ficar ali fazendo a mão e o pé dela, a mão e o pé dela, já tô com ela há muito tempo, eu gosto do trabalho dela, e eu não quero que ela evolue, eu quero que ela continue fazendo a minha mão e o meu pé, sabe? Então, são clientes que será, sabe? Pode ser que amanhã você fique doente e você fala assim pro seu cliente, isso já aconteceu comigo? De você ligar pro cliente e falar assim, olha, eu preciso desmarcar o seu horário, eu não tô me sentindo bem, eu tô indo no hospital. Ou acontece do seu filho passar mal, meu filho tá passando mal, e o cliente fica puta com você. É esse tipo de cliente que eu quero pra mim? Também não, porque são clientes que, cara, que ela quer o meu serviço, mas nada, sabe? Não tem um pingo de consideração. E eu tenho consideração com as minhas clientes, quando as minhas clientes me ligam, eu tive um imprevisto e eu não vou poder ir. Dependendo da cliente, se for cliente que já é certinha, sabe? De sempre ver, o que você acha que eu vou cobrar mais caro dela? Eu vou tentar encaixar, olha, eu não tenho horário mais, mas eu vou te encaixar no horário do meu almoço, eu vou te encaixar no horário mais tarde. Eu vou fazer isso por ela, então por que ela também não pode ter um pingo de consideração por mim? Então, acho que tem clientes e clientes, sabe? Amigos e amigos, né? Tem amigo que não quer te ver bem. Tem amigos que, cara, não, isso aí, vai lá, eu quero te ajudar, isso aí, tô torcendo por você. E outros aproveitarem da amizade, né? Exatamente. Então, acho que... Eu faço nada do meu marido, aí ele toca violão e ele não queria fazer, né? Ele não queria fazer, mas assim que ele vir um outro violonista fazendo, aí ele não pode fazer. Aí eu faço em uma das mãos, na mão direita, né? E aí o amigo dele viu, gostou, também a unha não resistia, né? As cordas do violão, aí tá fazendo comigo também. Só que o amigo do meu marido... É, não, e assim, é interessante porque, assim, eles têm uma resistência. Mas a partir do momento que eles tocam o violão com a unha deles e com a unha de gel, é bem diferente. O som fica lindo. Fica lindo. Aí, mas por ser amigo do meu marido, ele já... Já é diferente o atendimento dele. Ele quer que eu atenda no horário, no mesmo horário que... Tipo assim, depois que ele chega do serviço, às oito, nove horas da noite, entendeu? Aí já quer uma coisa, assim, mais amizade. Aí o meu marido, que fala mais do que eu, ele falou, olha, uma coisa sou eu e você com a música, outra coisa é ela com o trabalho dela. Então vamos separar. Então o meu marido já tomou a frente e falou. Então assim, mudou. Agora ele vem no horário de atendimento normal, ele vem com a esposa dele. Exatamente, gente. E o faz a unha dele, ele paga certinho. Ou no dia, ou ele me faz a transferência, enfim. Sabe? Mas meu marido cortou. Eu não soube cortar. É isso que eu tô te falando, tá vendo? Se não tivesse cortado, ele ia continuar pedindo pra vir naquele horário que não é legal pra você. Mas como falou, ele se adaptou, ele se adaptou lá da forma dele e ele consegue vir no horário. Então é isso que eu tô falando. Gente, cliente é muito bom. A gente tem que dar muito valor pros nossos clientes. Mas, 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 o seu direito começa quando o meu termina e vice-versa. Eu acho que tem que ter isso. Senão, ó, munta. E depois pra desmuntar é muito difícil. Então tem que cortar. Tem que cortar mesmo. Depois que já tá em cima é difícil. Exatamente. Tá? Então acho que é isso. Tem mais alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Não, eu quero tirar um print. Vai tirar. Muito obrigada. Beijo. Com tudo. Com os vídeos. Tudo me ajuda muito, viu? Tá bom, beijo. Tá bom. Beijo. 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 Jéssica. Olá, Jéssica. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Que felicidade participar. Ai, que legal. E aí? Fala pra mim. Tem diferenciais? Quais são os seus diferenciais? Eu acho que o diferencial é porque eu investi pesado aqui no salão. Fiz um investimento muito... Eu posso até mostrar um pouco dele pra vocês, assim. Coloquei a condicionada, TV, trabalho com produtos de qualidade e tudo. Só que eu acho assim, Grazi, esse mercado, ele é muito competitivo. E o ruim também é atrair clientes. Eu acho, assim... Não sei, porque tem tantas na ideia de design aqui na cidade. E outra coisinha também é essa tal de alergia que tá dando... Eu vi também até no grupo do Face. Muitas meninas estão com essas alergias. Ah, eu queria sentir alguma dica, alguma coisa. Eu até marquei no dermatologista pra mim passar. Pra mim poder realmente ver se é a luva, se é o gel, se é a fibra. Olha, muitas coisas podem trazer alergia. Vamos começar pela alergia, então. Luva, se ela for com aquele pó, pode dar alergia. Realmente tem que estudar pra ver se é a luva, se é o produto. Produto pode causar alergia, mas a grande maioria das pessoas que tem alergia ao produto, principalmente dos profissionais que tem alergia ao produto, na grande maioria das vezes é falta de polimerização correta do produto. Então acaba realmente causando uma dermatite de contato, tá? Fibra pode dar alergia? Pode, mas entre o gel e a fibra, o gel dá muito mais alergia, se ele não tiver polimerizado. Então tem que saber realmente o que tá acontecendo, se é a luva, se é realmente o gel, e a questão da polimerização do produto. Eu tô deixando, sai. Tchau. 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 Tchau.